e beleza pessoal Xavier do canal Xavier abelhas bom a gente tá aqui nesse apiário hoje gente para fazer uma revisão nas melgueiras já tem um tempo que a gente não vem aqui teve uns dias ruins aí uns dias frio um dia com muita chuva né a gente vai dar dando uma olhada aqui para ver como que tá o andamento do trabalho das abelhas nessas melgueiras gente então acompanha todos com a gente não se esqueçam de compartilhar os vídeos com titio com a vovó com vovô com todo que vocês amam lá e antes disso ver aquele joinha aquele like para ajudar a gente beleza então vamos lá vamos descobrir aqui ó já em seguida fazer aquela fumacinha né e as formidinhas de centro sempre querendo uma chance de entrar mas não vou entrar não vou pegar uma fumacinha aqui aqui gente eu senti a nossa presença fazer uma revisãozinho para ver como que tá e perguntar o desenvolvimento é vamos ver como tá o desenvolvimento aqui já estão trabalhando na aqui ó e aí tá eu quero fazer mais uma fumacinha para saber da nossa presença e aí e aí e aí e já um pouquinho e aí o tempinho para ela aqui não pode tem que evitar o máximo estressar as abelha, certo? Bom, vamos olhar a tampa aqui, se a rainha não está na tampa, gente. Não está na tampa. Não está colocando a sua tampa aqui de lado. E agora vamos dar uma olhadinha. Já estão começando a trabalhar na melgueira já. Olha que bonito, gente. Já puxando, já, ó. Puxando na serinha. Olha, muito legal. Olha aí, ó. Está puxando na serinha já, está vendo? Bonito. Olha. Vamos dar uma olhadinha no ninho, Arcos. Ver como está? Vamos. Vamos dar uma olhadinha no ninho. Mais uma fumacinha, para sentir nossa presença. Um passarene cantando para pegar ainda. Ah, tem uns coletes muito cantadores. Vamos dar uma olhadinha. Bastante abelha no sincame Uma assim por cima Só Nada de estressar Vamos ver como que tá aqui Parece que tá com bastante mel Vamos dar uma olhadinha Esse favinho da lateral É onde elas costumam depositar a alimentação delas Vamos ver como que tá de alimentação A alimentação delas tá boa O que eu tô vendo aqui Tem bastante alimentação Deixa eu ver um dos meios aqui Bastante abelha Tem bastante alimentação Gente a postura Postura muito boa Certo Pensa ao lado de cá A postura bem cheia mesmo Certo Vamos dar uma olhada Aqui que é importante a gente fazer uma revisãozinha Porque esses enxames africanizados Como todos vocês devem saber Eles são São muito enxameadores Então a gente tem que estar tendo o maior cuidado Pra evitar ter enxameio Então mesmo a revisãozinha de melgueira É bom que a gente dê uma olhadinha no ninho Se tiver o véu de zangões Já pegar e já retirar E aí Para que vão enxameio Vamos dar uma olhada aqui Tá boa Dá uma olhada chique aqui Rápida Não tem os olhos de zangões Tem bastante cria ainda Pra nascer Isso aqui também é bastante reserva de alimento Não tem realeira nenhuma aqui Nem o véu de zangões Podemos manter Deixa eu colocar aqui mesmo Deitadinho Vagazinho Deixa eu ver o quadro da lateral Quadro da lateral Com alimentação Eu vou estar Retirando esse quadro aqui Porque o quadrinho está meio feio Certo? Se tiver uma olhada E o meu atreço ali Tem alimentação Mas o quadro está feio Vendo? Então Vamos retirar Deixa eu colocar o outro O que a gente trouxe Já puxado A gente vai estar colocando ele No meio E vamos estar jogando esse aqui Para a lateral Ó Vamos jogar esse aqui Para a lateral Certo? Tem um quadrinho Que está mais usado Um, dois, três Certo? Vamos jogar Esse quadrinho Já puxado Já que nós não temos Ciro alveolado Está muito difícil conseguir Vamos pôr esse quadrinho Já puxado aqui Vamos continuar olhando Para ver se tem zangões Não tem puxado de zangões Tem muita cria Nem realeira Gente Tem uns quadrinho Tem uns quadrinho aqui que está Já quase bom de trocar Logo a gente vai estar trocando Um quadro torto aqui Olha a quantidade de zangões Olha a quantidade de alimentações aqui Muita alimentação Certo? Olha a quantidade de zangões Olha a quantidade de zangões Bastante mel nesse quadrinho Bastante mesmo O importante aqui é não ter realetas, vamos ver aqui, tem bastante alimentação, bastante mel também. Depois eu falo bastante mel no ninho, muito mel no ninho, sozinho aqui já tá muito bom de trocar, esse aqui é um dedo, bastante abelha, esse aqui não tem frio, nós vamos estar retirando ele, vamos devolver o faldo de cria de volta, um, dois, três, depois até ele com cria, né, então o que a gente vai tá fazendo aqui agora, colocar o faldo de cria de volta no local, já tem que tá saindo da caixa, vamos devolver o quadro de cria no local, ó, ao lado daquele que a gente colocou ali, pra ela puxar, pra ela usar pra fazer mais costura. Maravilha, gente, ó, o quadro aqui entortou porque fez curva, hein, pensa no quadro entorto. mais, vamos aqui cobrir o enferme novamente, fazer uma fumacinha e colocar essa meldeira de volta. A princípio tudo ok. costura tá normal, já conseguiu trabalhar na melgueira, então show de bola. de volta. Vamos utilizar aqui o parazinho pra não matar as abelhas e logo, logo, teremos o melzinho. Enfiaminha tá chique hein, Écos. Tá massa. Bastante abelha mesmo, já puxaram na melgueira, agora só dá um tempinho pra elas aí. fazer a alimentação, manter a alimentaçãozinha, com certeza elas vão evoluir. A florada tá aí, chegando aí na área. Chique. Bom, vamos ao próximo então, Écos? Bora. Vamos lá.